Oi, oi pessoal, tudo jóia? Você sabia que o mês de abril é o mês de conscientização do autismo? E por isso eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o desenvolvimento infantil e quais são aqueles sinais de alerta que devemos nos atentar, porque hoje já se pode identificar precocemente o autismo em bebês e iniciar uma intervenção. Segundo estudos do Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, e o Brasil usa estes estudos como base, em 2020 a prevalência é uma a cada 54 crianças no espectro autista, e isso independente de etnia ou classe social. Podemos perceber, observando o ano de 2010, que em uma década essa prevalência aumentou muito, e hoje está muito comum ter um filho, um familiar ou um amigo próximo com autismo, e os meninos continuam tendo quatro vezes mais chances de serem diagnosticados com autismo do que as meninas. considerando o aumento dessa prevalência, devemos conversar sobre o assunto. Não é modismo, é aumento real que nos deixam atentos e temerosos. Geralmente, são as mães as primeiras a perceberem os sinais de alerta, mas quando elas expressam suas angústias, preocupações, são desconsideradas por pessoas próximas. termos como, cada criança tem seu tempo, é porque ela é pouco estimulada, não, ela não convive com outras crianças, é muito novinha, ainda vai se desenvolver, são bastante comuns, e trazem uma falsa sensação de tranquilidade. Posteriormente, com a permanência dos sinais, a mãe voltará a se angustiar, e pode ser um tempo precioso de intervenção que se perdeu. Portanto, valide sempre a queixa da mãe ou do cuidador. No desenvolvimento infantil, existem faixas etárias específicas para aquisição de habilidades, que chamamos de marcos do desenvolvimento. Os marcos motores, eles são os mais conhecidos, a idade de rolar, de sentar, de arrastar, de engatinhar e andar. Só que existem habilidades de interação social e comunicação que devem ser bem observadas, pois podem passar despercebidas no primeiro ano de vida do bebê. Dos sinais que eu vou apresentar na sequência, ter sinais isolados ou esporádicos não tem representatividade clínica de diagnóstico, mas a somatória dos sintomas podem sinalizar essa criança numa zona vermelha, onde ficaremos mais atentos e deveremos acompanhar melhor, se necessário, iniciar a intervenção. Outra coisa importante a ser observada é se o seu filho teve perda de alguma habilidade já adquirida. Isso é sinal de alerta e deve ser investigado. Vamos aos sinais? Bebê que durante a amamentação não faz contato visual com a mãe e se faz, não sustenta esse olhar, não se conecta. Ele pode ser quieto demais ou muito irritadiço sem ter um motivo aparente. E mesmo no colo da mãe, esse bebê não se aninha para ser confortado ou consolado. Podemos perceber pouco interesse da criança na face dos pais ou cuidadores. Um bebê de um mês e meio, ele já observa muito a face. Ele acompanha deslocamento de pessoas e objetos no seu campo visual. E ele tem muito interesse nisso. O bebê, que é mais sério, que tem poucas expressões faciais, diminuição ou até mesmo ausência de sorriso social. Faz pouca imitação de gestos, fazer careta em resposta ao adulto, piscar o olho, trocar balbucias quando se conversa com ele. Criança que responde menos ou não responde ao chamado do nome. Que olha pouco para o que você compartilha com ela. A ausência do apontar para pedir algo. Geralmente, tentam pegar sozinha, até mesmo escalando móveis. Ou te usa como ferramenta, levando a sua mão para o que ela deseja. Consegue perceber que ela aproxima, não por interesse de interagir, e sim para alcançar o objetivo dela. Crianças que têm menor interesse em observar, sorrir e aproximar-se de outras crianças. E mesmo que estejam no meio delas, percebemos que não se conectam. Como é a fala dessa criança? Mesmo que fale poucas palavras, há função de comunicação, de troca de mensagem e de interação? Ou ela usa a fala só para fazer pedidos ou repetir o que ouviu? O que a gente chama de ecolalia. Podem apresentar uma dificuldade maior em lidar com as emoções. Desregulam mais facilmente, tem um choro ou uma crise mais prolongada. Você percebe que elas demonstram estar muito contrariadas, estressadas. E demoram a voltar ao estado que consideramos normal. Alguns apresentam sensibilidade maior ou menor aos estímulos sensoriais. Parecem sentir menos dor. Para outros, os sons podem ser mais incômodos. Podem resistir a algumas texturas. Pisar na grama, na areia, sujar as mãos. Às vezes, não aceitam alguns alimentos devido à cor, à consistência, ao cheiro ou à temperatura. Movimentos em comum, com os dedos perto dos olhos. Interesse por luzes, sombras, objetos que giram. Fazem uma exploração visual e motora atípica dos objetos. Alinhar, se deitar para olhar ângulos, o giro das rodinhas. Podem até brincar de forma funcional. Mas o brincar é mais pobre e repetitivo. Com pouca variação em simbolismo. Podem também correr de um lado para o outro, pular ou rodar sem sentido. Abanar as mãos ou dar gritinhos quando alegre ou ansioso. Podem chorar se houver mudanças na rotina da casa ou até mesmo no trajeto da escola. Nesses sinais que eu apresentei nos slides, podemos perceber que há pouca intenção comunicativa e de interação com o outro. Isso é a base dos sintomas do autismo. A reciprocidade social. Portanto, se você, mãe, pai ou responsável, ficou incomodado com alguns destes sinais, não perca tempo. Procure um especialista em desenvolvimento infantil para tirar suas dúvidas. Fazer uma avaliação mais detalhada e, se necessário, iniciar a intervenção. Tenha sempre em mente, sinal de risco é risco. O diagnóstico clínico é sempre realizado pelo médico. Seja um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Mas a avaliação do desenvolvimento e a intervenção precoce realizada pelo terapeuta passional, fonoaudiólogo, psicólogo e outros, pode ser realizada mesmo sem ter um diagnóstico fechado. Se essa intervenção for realizada de forma precoce, vai aproveitar muita plasticidade cerebral que é tão intensa na infância. Vai estimular a aquisição de habilidades, aumentando a probabilidade de independência e autonomia da criança. Isso vai impactar na trajetória de desenvolvimento do seu filho e na história da sua família. Portanto, não espere. Haja logo! E para acessar as nossas atividades na plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMEDGV.